Opa! Salve, salve, molecada! Beleza? Aqui quem tá falando é o David e sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Galera, primeiramente eu peço desculpas aí pela ausência e tal, fiquei uns 4 dias sem postar. Eu tava ocupado esses dias trabalhando e não deu pra mim postar, beleza? Mas estou de volta hoje. Estou trazendo mais uma gameplay de Black Ops 3 pra vocês, galera. Foi um nuclear de MR6, tá? Um nuclear aí de pistola. Pra mim essa pistola aí é a melhor da classe, tá? Eu recomendo vocês jogarem com ela que é muito boa. Eu tava jogando aí no Mapa Fridge com meus amigos. Um salve pra todo mundo aí que tava comigo na partida. E, galera, essa gameplay já foi postada no canal do Zezinho, tá? É possível algum de vocês já terem visto por lá. Mas a maioria dos meus inscritos não viu e foi uma gameplay que eu curti muito, então resolvi trazer aqui pro meu canal pra vocês também, beleza? Então espero que vocês gostem. Deixe aquele like, galera. Se você não for inscrito no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Compartilhe o vídeo aí com os amigos pra ajudar na divulgação do canal, molecada. Talvez hoje vai ter uma live aí, não tenho muita certeza. Mas fiquem ligados aí no canal. Eu vou deixar a musiquinha de fundo aí. Curte a gameplay até o final. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e valeu! Fui! Tamo junto! Fui! Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau. Tchau. Tchau.